O que foi minha princesa? Princesa, já cuida, meu amor. Pega a riqueza, tá cheia. A fraldinha já... A mamãe praticamente acabou de trocar. Não, tá cheia também? O que foi, princesa? Quer pipê? Toma pipê? Não chora não, princesa. Oh, meu Deus do céu, que dingo, mamãe. O que foi, princesa? Vem cá. Oh, meu dinguinho, o que que foi, minha princesa? O que que foi? A mamãe vai fazer uma massagenzinha? Vai ver a cólica, né? Vamos pra cama pra mamãe fazer uma massagenzinha? Oh, meu amor, não chora, princesa. O que que foi? O que que foi? Ai, tá com cólica. A mamãe vai fazer massagenzinha. Quando eu tirar esse macacão, que o menino já vai tirar banho, eu acho que é melhor pra fazer massagenzinha também. Ai, acho que o banho quente vai relaxar um pouco. Vai ajudar, princesa. Ai, acho que o banho quente vai fazer. Tá melhorando, né, filha? Vamos fazer um banho quente e depois ancha a linha, que daí vai melhorar, né, princesa? Ai, que bom e gostoso, meu amor. Tá quentinho, minha princesa. Vamos gravar tudo esse corpinho. Vamos? Ai, que bem, eu não estou com o bão. Ai, que bem, eu não estou com o bão. Vou gravar, depois de um, a ver, o bão. Ah, que bem, eu não estou com o bão. Ai, que bem, eu não estou com o bão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. tá ficando, tá ficando muito mais pesado na mão vou fazer o negócio dele se eu não me showed you mine, né? Música 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 banhinha, vai estar toda limpinha a cólica já passou agora é só ir, né princesa pronto, a mamãe já passou o talco colocou a fraldinha agora vou vestir a roupinha a fraldinha 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 Tchau. 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 Ai meu Deus, como é tão uma princesa. Tchau. Que vontade de esmagar. Essa perfume. Cheirosíssima. Ah não, eu achei que tivesse sarado. Ai filha, mamãe vai fazer um cházinho então pra você. E se não melhorar, mamãe vai ter que fazer um chá. Mamãe já esquentou a bolsa. Vamos ver se passa né filha. Enquanto vocês vão fazer seu cházinho. Vamos pintar a águinha pra fazer o seu cházinho. Vamos pintar a água pra fazer o seu cházinho. Tchau. 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 fazer ela dormir um pouquinho. Acho que ela vai dormir com a chupeta. Pronto, gente. Graças a Deus, ela já dormiu. Agora eu vou colocar ela no carrinho. Pronto, gente. Ela dormiu. Agora que mais é uma linha. Espero que ela durma bastante, caso ela acorde mais tarde com o coelho. Eu dou remedinho, mas eu espero que não. Ai, meu cabelo. Eu espero que não. Tchau. 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 Tchau.